Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar agora o Nights, é o Batman sem Batman, tem lá Robin, tem Capuz Vermelho, tem Batgirl, todo mundo aí, vamos ver. O jogo parece maneiro, os jogos do Batman são maneiros e aqui é produzido pela Warner Bros. Montreal, né, então pode ser interessante, pode ser maneiro, espero muito que seja legal, divertido. É, eu tô jogando aqui no meu PCzinho velho de guerra, então a gente vai ver como que roda num PC mais modesto, vamos ver se vai rodar bem, não sei, não tem ideia. Antes de a gente começar, se quer se inscrever no canal, dá um like no vídeo, porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live. Eu recebi esse jogo aqui, nossos amigos da Warner, então agradeço e vamos lá testar, velho, o jogo já começa aqui, ó, tem aqui desfragmentar arquivo de vídeo, vamos ver o que é isso. Batman morreu. Acabamos, eu e você. Que vilão é esse, mano? Você é uma decepção, um fracasso. Você passou anos com tanto essa guerra, e no que deu? A corrupção infesta cada esquina de bota, espreita cada sombra. Não precisa de máscara, eu sei que você... Hazel, o... Deixou essa blasfêmia acontecer, esse sacrilégio, achou que eu não ficaria sabendo? Truques parados com os alvarão gotas do julgamento, não agora! Eu ainda sou o alvaro dessa cidade. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, o Batman tomou um pau do Razoglui e teve que se sacrificar, mano. É, o FPS dessa cena toda tá horroroso, né, infelizmente. Meu PC não aguenta, não. Vamos ver como que vai tá em game, daí eu tento ativar a parada da AMD lá. Chega ao ponto de até o áudio desincronizar com o que tá acontecendo. Se você está vendo isso, eu morri. Esse é um código típico. Olha. Essa mensagem foi ativada automaticamente quando destruí a Batcaverna com tudo dentro. Sei que o que está por vir não vai ser fácil. Mas... Nada do que fazemos é... Eu me preparei o máximo possível. Sei que vocês também. Desculpa por chegar a isso. Não vai demorar até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman tá morto. E não contem com o DPG. Não há confiança desde a morte do Dino. Autorização para atacar. Granada! Deixa o campanário como base de operações. Parte da tecnologia está ultrapassada, mas... Lá tem os equipamentos que precisam dos meus arquivos. Muitos de vocês conheciam Bruce como uma celebridade de Gotham. Um bilionário bonito e charmoso. E... Era mesmo. Mas... Ele era mais que uma manchete. Era meu sobrinho. Ele era um amigo... Um mentor... E um benfeitor... De todos que se reuniram aqui hoje. A todos que não o conheciam tão bem quanto nós... Gostaria de dizer... Que Bruce... Era Gotham. Ele amava a cidade mais que qualquer outra coisa. Ele era um guardião da cidade. E trabalhava sem parar nos bastidores em busca de justiça e igualdade. Pelo bem de Gotham. Não tinha nada que ele não fizesse. Nenhum projeto que ele não defesse. Acho que não esquecendo disso... Vamos lembrar de quem... O Bruce realmente era. O Bruce realmente era. Boa sorte. E adeus. É... Mataram o Batman mesmo, velho. Ou não, né? É que teve corpo. Mas não mostrou ele morrendo de fato. Sei lá. Vamos ver. Nem é colorido o uniforme da turminha aí, né? Caralho. E o Alfred? O que você acha? Levou três anos pra ele aceitar sair de férias. Aí o Bruce morreu. Ele pediu um tempo. Ele também sabe que a gente não tava perto. Né? E você? Deixou o Jacob Kane fazer a homenagem. Ele pediu. Ele achou que seria mais fácil pra gente se ele fizesse. Ele é o tio do Bruce. Baita discurso. Ele falou de guardião e quem tá nos bastidores. Ele nem imagina. A Catherine não ia estar aqui se suspeitasse. Não consigo ver a comissária anti-justiceiros conduzindo o funeral do Batman. Outra coisa que ela não sabe. Ela tá com o corpo do assassino do Batman no necrotério. O Hazal Ghul tá como o indigente. E vai ser cremado. E se a Liga das Sombras encontrar ele? Podem jogar o líder deles num poço de Lázaro? Aí ele deixa de ser um cadáver. Imagino que você queira invadir o DPGC só por precaução então, né? Vai nessa. Eu decifrei o caso que o Batman mandou na mensagem. Melhor a gente focar nisso. Eu olhei. Mas, o que será que falta? Não parece completo. Acho que o Haz pegou ele enquanto ele escrevia. Ele diz que as consequências disso podem abalar as estruturas de Gotham. Sinistro, mas não ajuda muito. Eu vi uns lugares pra investigar. Canteiros de obra, uma pedreira... Ele também mencionou o Dr. Langström. Conhecem ele? É um zoológico da Universidade de Gotham. Eu não sei qual é a ligação dele com isso. Vamos dividir o trabalho. A gente se encontra no campanário quando acabar. E põe pra funcionar. Quem vai falar com o Langström? Tá, calma. Eu escolho? Ahn... Prociência, Hacker, especialista, durando lutadora de um alvo só. Ahn... Acróboda, Tadentoso, Combo, Rato, especialista com bastões... Ahn... Gene estrategista, prodígio com bastão, burro. Especialista em furtividade, né? Força bruta, brigão, resistente e mestreador. Tá, tem que falar com o maluco. Mano, eu vou com a Batgirl. Sabia que tava pra escolher. Achei que a gente ia usar cada um em um momento... Específico. Joranikes! Tô curioso pra ver como que vai rodar no jogo em si, porque... Sinistro foi bem complicado pro meu PC. Desculpa aí quem assistiu, mas... Ficou ruim, né? Mas é bom vocês verem, né? Mano. Tá. Tamo aqui. O que sabemos sobre esse professor? Não me gosta. Tá, tá rodando. Então vou pegar de onde o Batman parou. O que acontece se eu ativar a paradinha lá, vamos ver? Ahn... Gráficos... Se eu vier aqui, ó... E ativar o AMD FSR 2. Vou deixar no Ultra Desempenho pra ver. É, borra demais, né? Calma. Fazer uns testes aqui, né? Deixa a gente colocar equilibrado. Ainda borra um pouco, né? Se eu colar ali... Cadê? Tem um nível de nitidez aqui, ó. Que que é isso? 10. Até que ponto isso melhora? Fica meio esquisito, né? Fica meio esquisito, né? Não. Coloquei modo foto. E se eu voltar e tirar isso aqui? Tá. Calma. Mas por que que borrou agora? Se eu tirei tudo? Tá desligado. É, ficou feio o personagem agora. Tem que ligar novamente isso aqui. Tá. Deixando qualidade. Tá. Vamos deixar assim e vamos ver o que acontece. Ahn... Que? Ah, escala que nem Assassin's Creed, mano. Tá. Olha esses quadros aqui, mano. A gente identificou esse cara lá da faculdade. O nome é Kirk Langston. Certo. Certo. Eu registro no caminho para o Negrotec. Certo. 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 O Langston morreu. Sabemos onde fica o escritório? Sério? Bosta. Bom, conferimos que o escritório fica no terceiro andar do Molton Hall. Beleza. Bora. Minha sacada do terceiro andar aberta. Que beleza. Enquanto tá bem escritadinho esse comecinho aqui. Aqui o escritório. A polícia mal mexeu aqui. Devem ter matado o Langston em outro lugar. Segure. Tá, mas o que que eu faço com isso? Entendi. Canehar objetos destacados. Melhor dar mais uma boa olhada no escritório antes. Onde que tá destacando o objeto, mano? Cara, eu sou cego. Provavelmente, né? Mano, eu não vejo nada. Mano, eu não vejo nada. Mano, eu não vejo nada. Tem uma sacada na minha frente. Mano, não é possível. Teto? Mateo, eu não vejo nada! Não tem nada aqui, velho, estão me enganando. Esse leão aqui. Segure para usar a mira, estou segurando. Utilize a mira para escanear objetos destacados. Não existe objeto destacado. Eu não estou louco. Realmente não existe, né? Mano. Eu não estou louco. Escanei as marcas no chão. Agora que eu li ali, mano. Nossa, eu sou muito burro, velho. As marcas parecem novas. Ai, ai. Mano, mas só essas marcas, velho. Eu não ia enxergar nunca. Algo de útil, Batgirl. Não achei nada aqui ainda. O professor está morto? Eu te aviso se encontrar a cena do crime. Ótimo. Quer dizer, não ótimo, mas pelo menos é uma pista. A parte difícil vai ser sair daqui sem a polícia me ver. Boa sorte. Boa sorte. Pula. Ah, tem que segurar, mano. Para quê? Foi aqui que o Langström morreu. A polícia saiu da cena rápido demais. O Langström devia estar trabalhando quando foi atacado. Olha quanto sangue aqui. O Langström lutou e aí o agressor pensou ele contra a parede. Foi brutal. Mesmo morrendo, o Langström tentou chegar até o armário em vez da porta. O que será que tem de importante ali? Uma porta secreta. O que você queria esconder, Dr. Langström? Tutorial. Investigação cena do crime. Investiga a cena do crime procurando disso e descubra a verdade. Use o Aero para explorar a cena do crime com o cursor. Itens importantes estarão identificados com o ícone. Tá. Tá. Ok. Tá, calma. Tá, a gente tem o tablet, o micro-ondas E o bagulho ali Eu acho que é o micro-ondas Mete esse código aqui No micro-ondas Resolver Não é, mano Tá, talvez seja isso aqui Não é também, mano Tá Não vai ser o micro-ondas, né Caralho, era, mano Era três números, né Eu nem tinha visto Eita porra, eu tropecei Caralho, mano Estamos alienígenas aqui, velho Que é isso, tubarão, mano O professor morto do Dattman Tava metido nos esquemas pesados A mesa do Langström Vou dar uma olhada Ela pegou Falou nada Hum, olha só Um HD Vou levar pro campanário e descobrir seus segredos, Langström O, o Matilde O Matilde O, que é o O, esse HD? Tô voltando Os policiais deixaram passar muitas pistas Como marcas nas paredes Parece que o Langström Tinha um laboratório secreto Parece Tá, cadê a treta? Quero uma lutinha pra gente ver como que tá Pediu, tá aí Cara Loco Bora Toma Esquivou, esquivou Toma Os loucos Beleza A temperatura média em que as coisas pegam o fogo é isso do jogo Tá pra jogar no stealth, que maneiro Já queimaram tudo, mano Acho que ninguém vai me ver aqui Arrubar silenciado, bora Quebra, quebra, quebra O que é que o cara tá quebrando, mano Quebrando lixo Tá, tem mais gente aqui Não Muito bem Tudo na base da furtividade Tá, como que solta o negócio pra ver se tem gente por perto mesmo Ah, é aqui, né Ah, tá Legal Então vem Ah, tem ataque do Longo Que louca Toma Que horror Isso vai acabar derrubando o Fred inteiro Vai, né Tá Tá, vamos lá Ah, como que eu subo nas paradas Não dá pra ficar pulando lugar no Gargol no Batman, não Tá Ah, vamos descer lá, mano Vamos ver como que é a treta aqui, ó Tá, o personagem parece mais lento que a do Batman Toma Toma Tomou Ah, era pra ele ter soltado o bagulho Quero ver se ele se ferra Ah, não deu de novo Aqui, ó Ah, foda-se Toma Pau Ah, ele não quebra o negócio Quem quer pegar fogo nele Tá, tranquilo Tá bem, moça Ah, quebra-se Que de vida Por que que eu vou usar que te de vida, não Você foi incrível Eu sei Eu sei Vamos ver se você também quebra Caralho Caralho Vem buscar a briga Vai Vambora Toma 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 E foi Tranquilo Bom, bombeiros e paramédicos a caminho Tudo bem aí Tô bem Quero muito acabar aqui e dar um jeito nesse HD Vou chegar logo Tá Bom, já temos mais de 30 minutos de vídeo Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham curtido Deu pra ver começo do jogo aí Como que roda no PC mais fraco Espero que seja útil pra vocês Agradeço mais uma vez A Warner Bros Por ter enviado o código pra gente Ele entra na próxima vídeo Uma nova live Valeu